A agricultura mudou muito nos últimos anos. A forma de plantar, de colher e até a maneira de cuidar das plantas revolucionou. O trabalho que antes era feito manualmente ou até com o uso de máquinas pesadas já foi substituído. A gente usa esses mecanismos que estão disponíveis de forma gratuita para melhorar o trabalho, não só nosso, mas também dos municípios, das cooperativas que podem usar essa ferramenta para fazer esse trabalho. Então essa é a inovação que está aí disponível. Que bom que alguém fez esse trabalho e colocou à disposição de usuários como o nosso. Então é uma forma de você avançar dentro dessa questão da inovação, da tecnologia no campo em termos de produção. O produtor também usa tecnologia. Nós temos o GPS, os tratores, temos ferramentas como melhoria genética das sementes, então o uso de defensivos com menor grau de risco para o meio ambiente. Então tem várias inovações que estão surgindo, colocando o campo, numa condição de competir com outros países que estão às vezes mais avançados do que o Brasil. O drone é um dos equipamentos inovadores que trouxe mudanças no trabalho direcionado ao agronegócio. Algumas estimativas sugerem que o setor de alimentos e agricultura será o segundo maior usuário de drones do mundo nos próximos cinco anos. Isso facilita para nós e também para os informantes a definição de quantos hectares tem de cada cultura e a nível de imagem onde elas estão. Eu sei qual estrada está sendo plantada aquela lavoura. Então isso nos dá um avanço muito grande com essa tecnologia que não é nova, é antiga, mas nós estamos usando agora. permite que a gente consiga acelerar o processo de informação. Então é uma inovação que nós estamos usando, nós estamos propondo isso para as demais regiões usarem esse tipo de mecanismo, mas é uma transição, nós estamos continuando fazendo trabalho de campo e usando essa imagem para poder melhorar a nossa informação. Outra combinação que deu certo foi a experiência adquirida e a inteligência artificial. Essa união de conhecimentos foram desenvolvidos para serem executados dentro de um telefone Android padrão, em forma de aplicativo que também pode funcionar offline. Hoje tem vários aplicativos, nós estamos usando o Campeiro, que é um aplicativo gratuito onde você consegue marcar lá no campo o ponto que você foi visitar e colocar que lavoura está sendo cultivada naquela área. Então isso garante para nós, quando for interpretar a imagem, se realmente a imagem não está nos enganando. Então a gente faz um trabalho primeiro de campo, marca o ponto através desse aplicativo, joga na imagem e certifica que realmente aquela imagem representa aquela lavoura, que é para reduzir essa margem de erro que nós podemos ter na interpretação da imagem.